Boa noite, família. Boa noite, família. Como é que tá por aí, família? Só na paz? Família, iniciando aqui mais um videozinho. Vim aqui na loja aqui pra ver se eu consigo tirar uma geladeirinha, né, família? Uma prestaçãozinha mesmo, né? Aí, feirão dos maiores magazinhos. E aqui se tira, a mulher tá ali pra dentro, ali. Consegue, né, família? Vê se consegue fazer aquele preçosinho baixinho, né? Porque, cê sabe como é que é. Olha, família, nossa cidade aí, como é bonita, né? Brejo Grande do Araguaia, família. Brejo Grande do Araguaia. Bonito demais. E aí, a mulher tá ali pra dentro, ali, vê se consegue ali dividir o menos em 12 vezes, né, família? Porque, né, as coisas não tá baratas, não, família. Tá tudo caro. Muito, muito alto. Mas vai dar certo, aqui. Quer dizer, mulher, quando vai fazer, assim, essas compras, pega logo a máscara, a melhor, né? E aí, chega o quê, né? Se quer a boa, tem que... Não, essa coisa tem que ser a boa mesmo, né? Marca boa. É a boa mesmo. Aí, só esperar aqui como é que vai ser aqui. Estou esperando aqui fora, aqui. Aí eu deixei o dinheiro só da parcela aí, né? Pega o dinheiro da parcela aí e bota no teu nome aí, porque... Negócio tá fácil não, né, família? Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo, tudo na paz. E aí, ela tem uma geladeira aí, família. Parece que é 2.600, é. 2.600 tem que dividir o menos em 12 vezes. Pra ver se dá certo, né, família? Porque o negócio não é fácil não. E aí, vamos dividir, porque... Aí tá lá pra dentro, lá. Botando os documentos, pra ver se... Consegue arrumar. Tirar essa geladeirinha pra ver se nós... Passar a virada do ano devendo. Já entrou em 2022, já devendo logo na porrada. É bom, né, família? Não, mas tá bom. Deus tá abençoando, vai dar tudo certo. Trabalhando bastante, né, família? Então, vai dar tudo na paz. Tudo certinho. Tudo tranquilo. Só esperar sair dali pra ver. Família, olha como nossa cidade é linda, família. Uma cidade abençoada. Sozinho tá se escondendo. Já são seis e vinte. Escurece rápido, família. Olha aí, família. Pensa numa cidade bonita. Aqui é bonito, família. Aqui é o Brejo Grande do Araguaia. Família, eu tô no centro de Brejo Grande do Araguaia, Pará. Muito, muito lindo, né, família? Espera ali pra ver se ela sai dali, pra nós ir pra casa, que o povo tava mandando ela sair de lá, porque a loja tá fechando já. Loja fecha seis e meia, já é seis e vinte. Tá lá, esses dez minutos vai ser só pra assinar os papéis. Até aprontar esses papéis lá, não vai demorar. Pensa, família, na cidade bonita. Família, aqui é a Praça do Lago. Brejo Grande do Araguaia, Pará. Cidade muito linda. Aí aqui é o centro da cidade, família. O pessoal já tá aí arrumando já os seus pula-pula. Arrumando o pula-pula que é pra logo mais noite aí a criançada ficar só na paz pulando. Olha aí, família, ó, a criançada aí. A menina tá fazendo pula-pula pras crianças pularem hoje de noite aí, que é? Pra ficar tudo na paz, tudo tranquilo. Família, mas pensa numa praça bonita danada, isso aqui, ó. Já esperando o Natal. Esperando o Natal, tudo bem bonitinho, tudo organizadozinho. Daquele jeito. Aí, família. Hotel Céu Pequeno. O turismo, esse final de ano, parece que vai ser bom aqui no Brejo Grande. Família, que no ano passado não deu ninguém. Também, né, família? A Covid aí, direto aí, tomando de conta aí da galera. Mas, fé em Deus, nós vamos vencer essa doença velha. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Olha aí, família. Não tá mais, né, tranquilo. E aí, meu amigo? Tá tranquilo? Bom demais. Olha lá, família. Olha pra ali, família. Brejo Grande cresce pra cá, família. Aqui é grande. Cidade bonita danada. Aqui é a cidade abençoada por Deus. Família aqui é tranquilo demais. Tranquilo, tranquilo mesmo. Fazer aqui uma rodada aqui, família. Bonito, família. Aqui é bonito, família. Olha aí. Não, mas eu tô falando da cidade, família. Não é de mim, não, hein? Família, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha. Deixa o like. E, família, rumo aos 500 inscritos, família. Quero chegar aos 500 inscritos. Precisando desses 500 inscritos, família. Me ajuda aí a chegar aos 500 inscritos. A nós. Eu tô querendo os 500 inscritos, família. Família, muito obrigado por vocês estarem assistindo meus vídeos. Vocês estão deixando o like. E aí, filho? Sabe a paz. Vocês estão deixando o like. Ativa o sininho. E muito, muito obrigado por vocês assistirem meus vídeos. Portugal, Índia, Estados Unidos, a Turquia. Tudo tá assistindo meus vídeos aí. Tudo tranquilo, na paz. Muito obrigado. De coração que vocês tenham um feliz Natal, um próspero ano novo. E tudo na paz, tudo tranquilo. Deus abençoe vocês. Beijo. Muito, muito obrigado por vocês estarem presentes aí no meu vídeo. Me conhecendo. Eu já tô... Minha família já tá bem grande. Minha família já tá quase de 500 inscritos. Deu certo lá? Deu. Falou, família. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Moleque, tá pra sobraninha. Tchau.